Olá, pessoal! As commodities representam um percentual significativo da economia e da Bolsa Brasileira. Para ter uma ideia, no Ibovespa ali são mais de 20 empresas listadas, sendo Vale e Petrobras, elas representam ali 26% do índice. Então, se você quer entender mais sobre petróleo, minério de ferro, commodities agrícolas e muito mais, começa agora o Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorense. E aí, Mar, tudo bem? Radar da Semana, começando aí com tudo, um tema super aquecido que a gente tem discutido bastante, faz parte do DNA aqui do Brasil e acho que a gente acaba ganhando bastante relevância, inclusive traz um relatório bem bacana do Research, essa semana fala um pouco do potencial do Brasil nisso tudo, então vai ser bacana demais esse podcast aqui hoje. Sim, e a gente trouxe aqui o analista de commodities aqui do Research do BTG, o Jean Miranda. Tudo bem, Mar, Gerson, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo, primeira vez, né? É, primeira vez. Boa, estreando. Ele já estreou no Morning Call, estou ali com você uma vez por semana, né, Gerson? É isso, tem dado super certo ali, tem trazido esses temas que a gente acho que sentia a falta de ir para o segundo step ali do estudo, né? A gente sempre falava muito de petróleo, minério, etc, e acho que o Jean também traz a abordagem das soft commodities, como a gente chama, né, milho, soja, algodão, café, que a gente acha que não tem que olhar, mas conforme a gente estuda, a gente tem certeza que a gente tem que olhar isso, e principalmente no Brasil, que tem essa matriz econômica muito focada em commodities aí, e até é interessante entender como que esse mercado funciona e como que tem tantas variáveis que impactam o preço ali no dia a dia. Sim, então, Jean, ali para começar o nosso episódio, o Gerson já falou, né, as commodities ali representam agropecuária, representam um grande percentual do PIB brasileiro, na Bolsa tem diversas empresas listadas, como Vale, Petrobras, então a gente queria entender com você ali um resuminho, né, quais são essas principais commodities e como que você está vendo aí para o ano de 2024, os desafios, as oportunidades? Perfeito, Mar, não necessariamente nessa ordem, que depende da perspectiva, se você está olhando o valor FOB, se você está olhando o volume, mas as principais aqui no Brasil são soja, o Brasil é campeão em exportação de soja no mundo, petróleo, o Brasil tem exportado bastante recentemente, há um prospecto de que a gente duplique essa exportação aí num arco de cinco anos, tá, isso vai ser bem generoso para a nossa balança comercial, inclusive, minério de ferro, a gente exporta bastante, ano passado em valor FOB foi o campeão, quase 40 bilhões de dólares exportados, a gente exporta bastante milho também, a gente rivaliza com os Estados Unidos, né, para ver quem é o maior exportador de milho no mundo, a gente exporta bastante carne, essas são as principais e acho que na Bolsa a gente vai ter sempre um exemplo de alguma empresa que tem, está exposta a risco de alguma dessas commodities. E rapidinho, o que é valor FOB, só para a gente explicar? Valor FOB é a quantidade, o valor monetário, financeiro exportado sempre em dólar. Sempre em dólar, tá. E aí você perguntou de... Isso também ajuda a gente bem, né, se tem uma valorização do dólar, que na média também favorece a nossa balança. Com certeza, com certeza. Inclusive a gente tem alguns mecanismos ali de pensar a valorização de, por exemplo, café, né, bom, se o dólar está, se o real está depreciado, isso é bom, você vai lá, né, consegue, incentiva a comercialização de café e outras commodities também, então é sempre uma métrica, um parâmetro muito importante para a gente avaliar se vai avançar ou não a comercialização. E aí você perguntou de oportunidades e desafios, né. Acho que oportunidade, aí a gente vê crescimento de área e produtividade em grãos como um todo. O Brasil tem bastante terra disponível ainda, tá, terra arável disponível. É interessante interromper isso, eu estava lendo um relatório esses dias sobre isso, que foi da FDA, que acho que é a principal, né, dizendo que o Brasil tem uma das melhores eficiências, né, no agro, acho que não só em quantidade, mas o Brasil também é muito eficiente na sua produção, né. Perfeito, perfeito. A execução operacional, ela é, assim, o Brasil é perfeito em termos de execução, né, é por isso que a gente tem crescido bastante nas exportações, inclusive, né. E aí também tem bastante oportunidade no petróleo, como a gente comentou, né, existe um estudo da EPE, né, que é a agência de estudo de energia aqui no Brasil, dizendo que no arco aí de 5 a 6 anos a gente pode dobrar a produção de petróleo. Hoje o Brasil produz 3.4 milhões de barris dia, e a gente pode chegar a 5.4 em 2030, tá. Isso porque a gente está rampando na produção aí do pré-sal. Começa agora, pega mais tração. Essas são as oportunidades. Aí desafios, tem uma ordem, né, gigantesca aqui de desafios, climático, principal deles. Então a gente tem cada vez mais eventos de anormalidade climática, é o Ninho, Laninha. A gente tem riscos geopolíticos, que vão afetar fertilizantes, até as cotações das commodities em si. A gente viu isso agora, recente, né, com a questão de fertilizantes da Rússia, a Ucrânia, a Ucrânia também era um grande importador de grãos, né. Perfeito. A Ucrânia, o Mar Negro, é um hub de escoamento de grãos da maior importância. Depois que deflagrou a guerra em 2022, a gente viu um spike nos preços de trigo, milho, né, desorganização completa da cadeia de distribuição ali de grãos. A gente tentou renovar, enfim, chegar em uma concordata ali entre Rússia e Ucrânia ao longo de 22, 23, até o meio do ano. Existia um acordo costurado pela ONU, depois a Rússia saiu unilateralmente, tudo isso foi, né, trazendo bastante volatilidade para o mercado. E aí sobre fertilizantes, a gente viu um spike muito forte, né, depois da deflagração da guerra. E em 2023, um ano de normalização dos preços. A gente tem três grupos importantes de fertilizantes, todos eles já recuaram bastante, somente os fosfatados, que estão um pouco acima da média dos últimos anos ex-conflito. Isso ainda tem que normalizar um pouco. Mas com certeza tem esses impactos. E aí a gente tem um desafio grande também, em commodities como um todo, que é a China. E aqui eu acho que vale um pequeno preâmbulo, depois a gente entra no pormenor. Mas a China, para o Brasil, ela é mega importante, para commodities como um todo, ela é super importante. No caso da soja, a China vinha consumindo, adquirindo 1,2 milhões de toneladas semana da soja norte-americana. Isso veio dando sustentação para os preços no final do ano passado. Na virada do ano, a Sinograin, que é essa empresa que administra, essa estatal que administra os estoques de grãos na China, ela saiu do mercado norte-americano. Isso contribuiu para o derretimento das cotações. Isso é o soja. No milho, a China é um grande importador, não é o maior. A União Europeia é o maior. Mas a China também é um grande produtor de milho. É o segundo maior produtor de milho. E essa safra atual, ela vai produzir uma quantidade exorbitante de milho. Isso também contribuiu para trazer pressão sobre o milho na cotação lá de Chicago, cotação internacional. Petróleo. A China consome muito petróleo. Boa parte da demanda por petróleo e destilados no mundo vem da Ásia e muito em função de China. Então, é um grande player também para a precificação de petróleo. E aí, minério, acho que não precisa nem falar, o maior importador do mundo de minério. A gente tem uma grande questão ali do real estate. Acho que a gente pode entrar no pormenor quando for comentar justamente o minério. Sim. Eu queria, já partindo aí para as hard commodities, como falam, eu vi o relatório de vocês de janeiro, o de fevereiro ainda vai sair, e vocês falaram ali da demanda mais fraca para petróleo para 2024, esse desafio, o risco da escalada do conflito no Oriente Médio. E, inclusive, ontem saíram dados de estoques de petróleo semanais nos Estados Unidos que subiram esses estoques. Então, detalhar um pouco aí como que está essa perspectiva para o petróleo. Boa, perfeito. Então, assim, em 2023, a gente passou boa parte do ano discutindo um balanço apertado no petróleo. E aí, conforme a gente caminhou para o final do ano, a gente viu surpresas no supply, na disposição, no suprimento de petróleo, o mercado deu uma descompressurizada, vamos dizer assim. Falando de crescimento, em especial nos Estados Unidos, surpreendeu muito em 2023. Então, a gente teve um terceiro TRI muito forte, quase 5% de crescimento real. Quarto TRI ainda muito forte, 3,3%, foi revisto agora essa semana. A gente entende que para 2024 o crescimento não seja tão forte assim. A discussão é se ele vai continuar resiliente ou não, mas, eventualmente, a economia mundial não vai crescer tanto quanto em 2023. A gente tem a questão da China, a gente tem a questão da União Europeia, muito próxima, ou eventualmente dentro de uma recessão técnica, inclusive. Então, a gente tem essa questão, né? Será que a economia mundial vai continuar numa atração muito forte ou não? Isso, eventualmente, vai impactar nos preços do petróleo. E para esse início de ano aqui, a gente tem visto que o conflito continua trazendo muita volatilidade para os preços. Em especial, o conflito, ele tem, e isso está no nosso relatório de fevereiro, que vai ao ar nos próximos dias, a gente tem visto uma reorganização do mapa de originação de petróleo. Então, o que significa? Aquele petróleo que é originado mais próximo das praças de consumo, ele tem ganhado competitividade em relação ao restante. Então, a gente tem uma série de grades de petróleo. A gente sempre fala do Brent, que é o petróleo de referência na Europa. Aí a gente tem o WTI, que é o de referência nos Estados Unidos. Os dois são considerados produtos de alta qualidade, porque são leves, são, enfim, sweet também, e são ideais para refino. Mas a gente tem uma série de outros grades. A gente tem petróleo um pouco mais cru, com maior quantidade de enxofre, mais denso, etc. E os grades que são produzidos ali no Golfo Arábico, no Golfo Árabe, eles têm ganhado maior importância, porque estão mais próximos dos centros consumidores, que são Ásia e Europa. A gente viu aí uma disrupção do fluxo internacional. Então, você tem o canal do Panamá, que está offline, voltando agora, aos poucos. Ali é uma questão mais de clima, muito seco, o nível da água abaixou muito. Mas você tem a disrupção mais importante, que é a Mar Vermelho, por conta dos ataques dos UTIs, proxy do Irã, etc. Então, a gente vê um aumento aí do tempo, do lead time, o tempo que você partir do porto e chegar até o seu destino, aumento dos fretes vertiginoso, aumento de insurance, custo de insurance muito alto. Como o lead time aumenta, você tem menos navios disponíveis para fazer o transporte. Então, tudo isso vai culminando nessa reorganização que a gente tem chamado de reorganização do mapa de originação. É um pouco... Ali que era complexo, mano. É, bem complexo. A gente vai tentando entender e vai explicando, né, Gerson? É, claro. Eu queria, até antes de partir para minério, te fazer uma pergunta, Gerson, sobre essa volatilidade que a gente vê em petróleo, minério. Todo dia a gente vê, a gente acompanha o futuro do minério em Singapura e a gente tem visto saída do investidor estrangeiro da Bolsa neste ano. Até fevereiro, o saque líquido, R$ 10,9 bilhões de reais, de R$ 18,8 bilhões no ano. Então, eu queria entender com você, essa volatilidade das commodities, do petróleo e do minério de ferro, principalmente, está entre os principais motivos ali para o gringo não ver tanta oportunidade aqui? Vamos dizer assim? Eu acho que há um motivo óbvio que leva o estrangeiro, o gringo, como a gente chama, a olhar com um pouco mais de cautela, óbvio, dado que a correlação das economias emergentes com o mercado de commodities é alta o Brasil ainda, mais ainda, nesse quesito, dada a nossa matriz econômica estar bem pautada nisso. Mas eu acho que a grande explicação da saída do fluxo, da redução do ritmo, do ânimo do investidor estrangeiro, está em cima do 10 anos dos Estados Unidos. A escalada de taxa que a gente saiu de novembro, ali naquela euforia que a gente teve no fall do ano passado, de 3,70 para 4,30, e 60 bips, isso aí a mais na rentabilidade do título de denarra fixa de 10 anos dos Estados Unidos, na curva de juros ali, é o que realmente acho que tirou o fluxo dos estrangeiros. E acho que não é só de Brasil, se a gente olhar de todos os outros emergentes, a gente sempre fala que quando há mais prêmio no título mais seguro do mundo, naturalmente você perde fluxo nos títulos mais arriscados. Então acho que foi isso o principal driver, somado também isso que o Gia comentou da China. A gente, acho que somado top 1 ao 10 anos, acho que top 2 as inseguranças com a China que acabam gerando top 3, que é essa questão das commodities que está ligada com a China também. Então acho que, e aí óbvio, top 4 aí entram as coisas de problemas no Brasil local, questão fiscal, aí tudo que a gente já conhece aqui da nossa economia barra política. Então acho que o principal aqui na minha visão é o 10 anos e a China. Acho que são os dois pontos que tiram fluxo dos emergentes. Eu acho que a gente até teve agora, pouco antes de vir para cá, a divulgação do PCI, o dado de inflação dos Estados Unidos em linha, que o mercado esperava. Teve até uma revisão baixista do último indicador, que o mercado até se animou um pouco. Pelo menos quando eu saí da mesa ali, o primeiro impacto tinha sido isso, de fechamento um pouquinho de taxa, o câmbio tinha performado bem, a Bolsa tinha diminuído a queda. Então acho que a gente talvez caminhar nessa linha, de parar de ter surpresas nos indicadores de inflação dos Estados Unidos, precificar ali, quando estivesse aproximando de maio, junho ali, que ficar mais concreto essa queda de juros nos Estados Unidos, etc., acho que a gente começa a voltar a ver esse fluxo aqui no Brasil. Acho que China realmente aí é uma dúvida mais intensa, muito difícil realmente precificar. A gente, o ano passado inteiro praticamente, naquele otimismo de pacote vai vir, etc., acho que nos parece ainda que são contagotas versus a necessidade que a China precisaria para reanimar a sua economia a patamares passados. Acho que talvez o mundo ainda esteja se acostumando em que aquele patamar não vai voltar mais. Então acho que a China precisa se reinventar na sua matriz econômica. A questão de crescimento em cima do setor imobiliário está realmente exaurida, vamos dizer assim, se ele precisa realmente mudar. Hoje o setor de serviço é o grande destaque ali. Estive agora na parte de viagem, foi super bem no novo lunar. Mas na média, acho que para mim a maior dessas dúvidas acho que a maior é a China. Acho que os 10 anos era março, foi para maio, foi para junho, mas a discussão na mesa é corte justo nos Estados Unidos, é uma discussão positiva. Então acho que com temperatura e pressão normal esse corte vai acontecer, o início desses cortes vai acontecer nos próximos meses. Agora a China realmente parece um problema um pouco mais complexo e que impacta muito o Brasil, seja pelo sentimento de emergente, seja pela balança comercial que a China é a top 1 disparada aqui no Brasil na parte de balanços. Então acho que isso vai e aí a pressão sai para o meu lado direto no preço da Vale. Então a gente olha ali, a companhia vem sofrendo com essa perspectiva de China e etc. Não só a Vale, BHP, Hiltino, todos os seus pares ali vêm sofrendo com essa questão. Então acho que o fluxo aí é muito mais para uma questão de mais prêmio lá do que uma piora daqui. Como a gente sempre fala muito na parte de investimentos e que acho que vale a pena todo mundo sempre ter isso em mente, tudo no mercado financeiro é relativo. Bom e ruim é relativo ao quê? O Brasil pode estar bem, mas se tiver um emergente que está melhor que a gente o dinheiro vai para lá. Então aqui, se a gente, o Brasil pode estar super bem, mas se tiver um super prêmio nos Estados Unidos o dinheiro vai para lá. Então é sempre bom olhar no relativo, bom ou ruim em relação ao quê? O Brasil pode estar até com uma perspectiva ruim, mas se os outros emergentes estiverem muito pior, a parcela de emergentes que sempre existe vai vir para a gente. Então é sempre bom que a gente fala muito de olhar o todo, a globalização das últimas décadas a gente conectou o mundo todo e acho que a gente precisa sempre estar olhando o relativo agora. Então já que você falou China como o segundo principal motivo e a gente vê ali diariamente no preço do minério de ferro, Jean, qual que é a perspectiva para essa commodity? Boa, essa é a mais complexa eventualmente, pelo menos nesse momento o preço do minério ele derreteu a partir do 19 de fevereiro quando a China voltou do feriado, mas dando alguns passos antes o que foi o final do ano passado, final de 23. A gente vê uma valorização muito forte puxada pelas importações da China e aí o pessoal às vezes não entende, mas poxa, não está com problema no real estate? Como que a China não está importando tanto? As aciarias chinesas, que é quem consome o minério de ferro, elas estão perdendo receita, ok, para o real estate, mas elas têm um driver aí de demanda muito forte para exportações e para investimentos em infraestrutura. Isso que tem puxado a atividade das aciarias e na cadeia puxado o consumo de minério de ferro. Então, a China passou 23 reestocando, isso em grãos, minério de ferro, todas as comodas como um todo, no minério foi bem forte esse movimento de recomposição de estoques e as importações fortes porque as aciarias estavam a todo vapor, estão operando acima de 1 bi de toneladas de aço por ano. Bom, isso dito, o grande desafio na China hoje é você resolver o problema um, da deflação e dois, do elevado endividamento das incorporadoras em especial, mas dos veículos do governo, dos veículos locais de financiamento, que são, enfim, uma espécie de banco regional que acaba fomentando a atividade do real estate. a China ela tem lançado mão de uma série de medidas monetárias, de política monetária, então a gente viu em 2023 pelo menos três cortes na LPR, que é a Long Prime Rate, enfim, a mais importante, a LPR ela tem, na verdade, duas versões, você tem a LPR de um ano, que é a indexadora das dívidas das famílias e das corporações como um todo, e você tem a LPR de cinco anos, que é a indexadora de hipotecas. agora em fevereiro a China fez um corte histórico de 25 meses na LPR de cinco anos, essa não é a única medida, no campo monetário ainda você teve corte na MLF, que é uma taxa mais de médio prazo, você teve corte nos compulsórios dos bancos para incentivar a, enfim, concessão de crédito, mas justamente, a China ela precisa dar crédito, mas as famílias não querem tomar crédito, e as famílias chinesas elas têm bastante poupança, porque passaram Covid sem auxílio social como aconteceu nos Estados Unidos. Isso então imprimiu ali um movimento de bastante austeridade no ser das famílias, elas estão poupadas. Num cenário de deflação, a sua posição de capital ela fica deteriorada, então o primeiro movimento é você correr para os bancos e desfazer as dívidas que você tem. Se você desfaz as dívidas, o banco também não concede crédito, você tem menos dinheiro na economia real sendo criado, pela via do crédito. Então a China está tentando resolver esse problema. ela quer resolver o problema do... Ela quer fazer um delivery das incorporadoras e trazer mais solvência para os balanços dessas incorporadoras em especial, da economia como um todo, mas as incorporadoras porque justamente é o que gera a desconfiança do consumidor. E isso é outro problema, a confiança do consumidor. Então ela precisa fazer o delivery dessas... Enfim, garantir a solvência dessas empresas, mas precisa fazer um reignite do crédito das famílias, fazer com que as famílias voltem a tomar crédito, consumir, etc. no cenário de deflação. Então esse é o tamanho do desafio. Enquanto as famílias não voltarem a confiar no sistema imobiliário e adquirir casas, etc., que é o melhor investimento para as famílias chinesas hoje é o imobiliário, você não vai ver novos projetos e, enfim, grandes investimentos em infra, infra no caso de imobiliário, que possam trazer mais demanda por aço e puxar o minério de ferro. É, a gente até gravou na semana passada com a Luísa, que é a economista aqui do banco, e ela falou exatamente isso, que o problema lá é falta de confiança mesmo. As famílias não estão confiando para comprar imóveis. Aí a gente até falou, tem alguns casos de bairros inteiros de construções que as incorporadoras faltou dinheiro e elas abandonaram. Exato. Cidade fantasma. Cidade fantasma. Então as famílias não confiam para comprar de novo, né? Exato. E é muito difícil, né? E no cenário de deflação você comprar um bem que amanhã vale menos. Bem complicado, né? Mas esse ponto de não entregar ele é crucial, né? Então, inclusive, o governo ele deu uma diretriz aí, na verdade, não é a primeira vez, mas reiterou agora no início desse ano uma diretriz para esses veículos locais de financiamento. Estoparem todos os projetos de crédito para as incorporadoras que não entregaram 50% dos projetos. então quem está demorando muito delay nas entregas vai ficar fora desse pool de financiamento. Legal. E, Gerson, já que a gente ainda está falando nas hard commodities antes de partir para as outras, a gente viu na quarta-feira ali a gente tem que falar dela, né? Não tem jeito. As ações da Petrobras caíram, as ações da Petrobras caíram mais de 5% após declarações ali do presidente Jean Paul Prats sobre dividendos, né? Sobre a distribuição de dividendos. Como que vocês receberam ali na mesa ali no dia? Como que vocês viram essa notícia? E você acha que deve ficar uma volatilidade? Porque a Petrobras solta o balanço na próxima semana. Quinta-feira, né? Quinta-feira. Deve vir anúncio de dividendos como normalmente. Então, essa volatilidade deve ficar até lá? É, eu acho que assim, a resposta de tudo isso só vai vir na quinta-feira, né? Então, acho que separar duas coisas aqui, né? Acho que hoje nós temos uma recomendação de compra no papel, né? Inclusive, hoje soltamos mais um paper ali, né? Comentando um pouco esse evento de ontem. E qual é a questão, né? Operacionalmente, é óbvio, há um consenso que a Petrobras está muito bem. Nos últimos anos, a questão de desinvestimento, desalavancagem, foco no core business, preço do petróleo ajudando. A empresa virou uma grande geradora de caixa com resultados excepcionais nos últimos anos, né? Então, acho que isso, posto, é o que gera hoje, talvez, né? Essa recomendação de compra, que gera essa confiança, né? Do mercado e a performance das ações recentes estão explicadas por isso. Aí vem o segundo ponto, né? Que eu acho que é o que tem gerado dúvidas, né? Do mercado, que é o pra frente, né? Pra frente, a gente tem duas dúvidas. Primeiro, como será usado esse caixa? Que acho que essa foi a volatilidade de ontem, né? Ou seja, todo esse colosso de caixa que está sendo gerado na companhia vai ser usado pra dividendo, vai ser usado pra reinvestir no core business da companhia ou vai ser usado pra reinvestir nos novos projetos, né? Qual que é a diferença que a gente está falando? Ah, uma coisa é a exploração do petróleo hoje que é o core business da companhia, outra coisa é uma nova matriz operacional da empresa com energias renováveis, etc. Então, o que veio comentário ontem à noite foi basicamente que talvez não seria não seria ideal seguir elevando a política de dividendos ou distribuir tantos dividendos assim e usar parte desse dinheiro pra reinvestir nessa nova operações da companhia. Então, aí o mercado cria aquela grande dúvida, né? Poxa, vai diminuir quanto? Pô, vai pagar nada? E aí, de novo, fica muitas coisas no ar. Dá aquele susto, né? Dá o susto. O mercado vem já há bastante tempo montando posição e criando expectativa sobre um dividendo extraordinário agora no último tri do ano passado que até a gente fala sobre o relatório. A gente imagina que deve acontecer. Mas aí, se são, né? 5 bi de dólares, 7 bi de dólares, quanto é, né? Esse dividendo, etc. É a grande questão. Mas, de novo, na nossa visão, isso traz mais volatilidade do que mudança estrutural pra companhia. Então, o que a gente ainda tem de leitura hoje e o que a gente tem de fato pra analisar, a gente ainda continua bem construtivo. Inclusive, achou uma oportunidade de compra, né? Essa queda do papel ontem. Acho que muita gente estava esperando o Petrobras cair, o papel subiu de 30 e pouco pra 43 reais num tiro só, né? E aí, muita gente, pô, perdeu o bonde, etc. Perdeu a oportunidade. Então, a gente viu até esse movimento ontem, né? De bastante gente aproveitando essa oportunidade de queda. Eu acho que Petrobras sempre vai ter essa questão de mais volatilidade dado o papel da companhia pro país e dado por ser uma empresa estatal, né? Então, acho que qualquer um que investe na companhia analisa sabe disso, né? Dificilmente você vai ter um período longo de calmaria, né? Na Petrobras, dessa questão de volatilidade. Mas nesse momento também que tem uma grande performance, né? Quem suportou essa volatilidade nos últimos 12 meses ganhou muito dinheiro, muito dividendo e foi uma das melhores performances aí das ações aqui no Brasil. Então, a gente vê isso ontem como mais um episódio de volatilidade que faz parte aí do dia a dia da companhia, mas que ainda não mudou, né? A nossa perspectiva muito boa pra operação e pra distribuição de dividendos, né? Que deve acontecer aí, né? Mas é como você comentou bem, né? Até quinta-feira tudo é especulação, tudo é notícia, tudo é expectativa. Quinta-feira a gente realmente vai ter essa certeza de quanto a companhia tá distribuindo de resultado pros seus acionistas. E falando ainda de ações, a gente também viu aí nos últimos dias as ações de proteína animal, né? Subindo bastante, BRF, JBS, na expectativa dos balanços também. E eu queria aproveitar que o Jean tá aqui e entender como que tá essa commodity, né? Como que vocês estão vendo ali proteína animal? Boa. Falando de bovinos, a princípio, a gente tem ciclos distintos dependendo de onde você olha geograficamente, né? Então, nos Estados Unidos você tem um ciclo muito ruim onde a originação tá muito cara, então, empresas que têm maior exposição aos Estados Unidos em geral estão com as margens muito apertadas, né? O caso do JBS é um pouco diferente porque eles têm uma frente ali de, enfim, de frango, etc., com a Pirguin, que tá indo muito super bem, mas, por exemplo, o Marfrig, que tem uma grande exposição aos Estados Unidos, acaba passando um mau tempo com esse ciclo. O Brasil é o contrário, você tem um ciclo muito bom pra frigoríficos porque a higienação tá muito barata. E aí, a gente fala de ciclo no mercado do boi, né? A gente tá atualmente no ciclo de descarte de matrizes, né? De fêmeas, porque o boi de, enfim, a novilha, o bezerro, tá muito barato no mercado, não faz muito sentido você segurar as matrizes, as vacas reprodutoras, você acaba enviando pra abate. E aí, é um extra de oferta pra abate, você tem um quanto maior, um volume maior de abate, os preços acabam despencando. E aí que a gente tá no ciclo, esse ciclo começou em 2022, a gente passou 2023 vendo um esmagamento impressionante de preço, o boi gordo, ele saiu de 300 reais da rouba pra menos de 200, aí depois recuperou no final do ano, a partir de setembro, ficou no range entre 230, 250, hoje tá mais pra 230, tá? 235. E aí, a gente tá nesse ciclo da pecuária aqui no Brasil. A gente entra 24 ainda nesse ciclo, tá? Aí tem algumas outras questões, né? O que tem dado suporte, pelo menos no final do ano passado, pra boi aqui no Brasil? Exportação pra China, tá? Os volumes continuam muito bons, de janeiro agora, na nossa bolsa comercial, os volumes vieram bons, tá? Vieram em linha com o volume que tinha sido exportado mensal, né? De média no ano passado, o que tá ruim são os preços. Então, em algum momento em 2022, o boi China, ele saiu a mais de 7 mil dólares por tonelada. Hoje a gente tá operando a 4.500, tá? Então, em termos de volume financeiro, reduziu bastante, mas quem segura a ponta é justamente o volume. E isso que ajuda a você ter maior demanda pelo boi aqui no Brasil, né? E aí tem uma terceira lógica também, que é sobre, né? O balanço de oferta e demanda aqui. A oferta, a gente tem dois vetores, né? Ou você coloca o seu boi em pastagem e o pecuarista, ele tem maior controle sobre a oferta, tá? Porque demora um pouco mais, ele consegue operar o mercado, né? Ou ele joga no confinamento intensivo, onde ele tem menos tempo pra engorda e ele não tem muito controle sobre a oferta. Então, no momento que o animal entra no confinamento, é pouco tempo, ele já tem que vender pro frigorífico no preço, no preço de tela, no spot da praça dele. A gente teve um estresse climático, né? Em setembro, outubro, né? No último trimestre do ano passado, depois ao final do ano vieram as chuvas, melhores pastagens, mais oportunidade pro pecuarista segurar essa oferta dele em pastagens ao invés de confinamento. Então, a gente diz que começa o ano com uma oferta um pouco mais reduzida. Porém, a demanda também tá reduzida. Apesar de estar exportando pra China, a carne aqui no varejo não tá saindo legal, né? Então, a gente não tem uma demanda muito forte dos frigoríficos, eles estão com escalas de abate bem confortáveis, não estão precisando adquirir com urgência. Então, cai a oferta um pouco, mas a demanda também não acompanha esse momento de queda, você tem uma instabilidade de preços. A gente entende que a reversão desse ciclo vai se dar em algum momento em 2025. Então, lá pra frente, talvez a gente veja uma melhor reprecificação aí desse boi de entrada, né? que é o novilha, o bezerro, etc. Nesse momento, os spreads são excelentes, então, quem adquire esse animal paga pouco, vai alimentar o animal e depois vender um preço bacana no momento de virada do ciclo. Então, nesse momento, é um momento de composição da sua população de animais. É um momento muito bom, esse spread ainda tá bem positivo. Mas esse é um pouco o cenário. Aí, Estados Unidos é um outro ciclo, lá você tá começando a reter as fêmeas, e aí você tem menos animal no mercado, o preço de entrada do boi, do animal pequeno, tá muito caro, e aí as margens para o frigorífico que operam lá são bem apertadas. Saiu o balanço de BRF, foi super bem, em termos de geração de caixa. Na verdade, a receita caiu, por conta, enfim, dessas vendas um pouco mais fracas e preço também, só que a margem aumentou justamente por esse ponto do ciclo que a gente tá na pecuária aqui no Brasil. Acho isso muito interessante, né? A gente vê as ações lá na tela e o que determina é o controle do boi se ele vai para o pasto ou não. Acho que é genial. Legal. E no lado de grãos, né? De forma geral, ali as soft commodities. Boa. Até um passo no boi ainda é... Input é milho, né? Farelo. Como caiu esse preço, você teve menor pressão na conversão de caixa. Que é a ração deles, né? Exato. Então, essas empresas acabaram, né? Originando ração, preço muito menor. Isso contribui aí para a formação de margens, né? Mas, falando de grãos, a gente... Um retrospecto muito rápido, né? 21 e 22 foram anos excelentes de preço. A gente teve uma conjunção de fatores que levaram a isso. Fertilizantes em alta, disrupção de cadeias de produção. A gente teve quebra de safra, né? Em 2022, a Argentina quebrou 50% de safra. E a Argentina é um dos maiores exportadores de farelo e de óleo de farelo, óleo de soja do mundo. Tivemos quebra nos Estados Unidos, alguma preocupação. E Rio Grande do Sul, uma quebra, né? Danada. Beleza. E preços muito altos. Depois, 23, ano de normalização, queda dos preços, devido a um quanto, um volume de produção muito elevado. E aí, a gente tenta olhar para uma tese na economia que diz que preços elevados reconduzem o mercado para uma situação de equilíbrio. Então, esses preços estavam muito elevados nos últimos anos. Isso incentivou os produtores a aumentarem a área. Portanto, mais produto no mercado, de repente, isso ultrapassa a demanda. E aí, você volta a ter queda de preço e o mercado vai se ajustando dessa forma. A gente entende que foi com a cotação em 2023. E aí, onde a gente está hoje? Hoje, a safra que a gente discute de milho e de soja no mundo é a safra 23, 24. Tivemos quebra de safra aqui no Brasil no soja, redução bem forte de área plantada no milho, em especial milho safrinha. Então, é menos produto entregue pelo Brasil, mas ainda níveis muito altos olhando para o histórico. Não vai ser recorde como foi no passado, mas vai ser uma boa entrega de grãos aqui no Brasil. Agora, o mais importante, variável chave aqui para a gente, a Argentina, voltando com a safra cheia, tanto no soja quanto no milho. e isso dá maior espaço para o balanço global, deixa ele mais folgado, e isso que conduz os preços para baixo. Isso tudo do lado da oferta. Do lado da demanda, uma demanda também, igualmente, um pouco mais fraca. Estados Unidos, perdão, China passou o ano de 23 fazendo restocagem de grãos, esse ano talvez não consuma tanto. E aí, para o lado da demanda, a gente está sempre olhando para os mercados de pecuária e suínocultura. Então, a suínocultura na China, a gente tem uma população muito grande de suínos. Isso está incentivando o produtor lá a reduzir a sua população, portanto, menos demanda por ração animal. E nos Estados Unidos, esse ciclo de uma população super baixa de animais, portanto, consumo mais baixo de farelo, de milho, etc. A gente também olha os spreads de esmagamento, que é a diferença de preço entre você adquirir o grão e vender o farelo ou o óleo, que são produtos com um pouco mais de valor agregado. Esses spreads nos Estados Unidos vinham caindo no final do ano passado, dezembro ficou em zero e na China, começo de dezembro do ano passado, já estava no campo negativo. Então, você estava com pouco incentivo de adquirir para fazer o esmagamento. Então, a gente está olhando essas variáveis e isso que ajuda a gente a montar esse cenário de queda. Na Bolsa, não tem muitas empresas de grãos, não é, Gerson? Não, na última leva de IPUs, já teve uma entrada de algumas companhias, a CLC, a Boa Safra, então, a gente começou, mas assim, olhando o tamanho desse potencial, o tamanho da representatividade do PIB do Brasil versus a Bolsa, ainda tem muita coisa legal para vir. Bacana. Bom, eu vi também uma última notícia nessa semana antes de vir para cá, Jean, queria entender com você, tem um projeto de lei na Câmara em tramitação, conhecido como combustível do futuro, que ele prevê elevar a mistura do etanol na gasolina para 25%. Você acha que esse projeto, se ele for aprovado, se ele caminhar, ele pode ser aí uma boa para o mercado de etanol também, que tem até mais empresas também na Bolsa? Boa. Bom, combustíveis sustentáveis, grande trend aí não só para o Brasil, para o mundo, e com certeza isso, a gente está adaptando nossos modelos, um panorama um pouco mais genérico aqui, nos Estados Unidos você tem um lobby muito forte para você introduzir a utilização do SAF nas companhias aéreas, SAF é o Sustainable Ovation Field, é uma espécie de querosene sustentável, o lobby lá é para que essas empresas possam adquirir crédito fiscal ao utilizar o SAF, e se isso acontecer, você tem um deslocamento no nível da demanda, ou seja, um aumento em toda a curva de demanda, pelo milho, porque lá você faz o etanol a partir do milho, a gente tem o combustível o diesel verde, também nos Estados Unidos, consumindo bastante soja, Brasil, a gente saiu de um blend de 12% do biodiesel no ano passado, saltamos para 14% e tem projetos para ir para 15% no ano que vem e 20% no curto prazo de tempo, hoje a nossa indústria de biodiesel no caso, ela é capaz de produzir o B20, ela consegue entregar, ela tem capacidade de quase 14 bilhões de litros do biodiesel e o biodiesel ele é produzido a partir do soja, então também um aumento bem pronunciado e da demanda pelo soja. A gente tem a Raizen investindo bastante em etanol de milho, investindo no SAF, a gente tem FSBio, que são empresas também que estão no nosso universo aqui do banco, que é na verdade pioneira no Brasil no etanol de milho, então é claro que esses investimentos em transição energética eles vão trazer bastante benefício para o mercado de grãos na ponta, no flanco de demanda, vai aumentar a quantidade demandada, isso é certo. Agora a gente está só ajustando para ver se, por exemplo, no caso do SAF, esse lobby nos Estados Unidos, para ver se a produção de grãos lá, de milho para fazer o etanol, se ela não é tão poluente quanto você utilizar o combustível fóssil. O processo ali mesmo. O processo como um todo, exato. Então tem toda a discussão de qual modelo o governo vai utilizar para oferir a pegada de carbono, então tudo isso está em discussão, mas alguma coisa já está nos preços, nas curvas futuras das commodities, mas é uma discussão em aberto e a gente entende que tem bastante simetria aí também para a gente conseguir operar. Legal. Bom, Gerson, para encerrar aqui aquela pergunta que eu sempre faço no final do podcast, o que você vê ali, o que vocês estão vendo, ainda ali na mesa que tem que observar nos próximos dias a temporada de balanço? Bom, a gente já vai entrar em março também, tem Fed, tem Copom? É, eu acho que assim, ainda olhar a temporada de balanço, tem balanço Petrobras, como a gente comentou, tem várias outras companhias ainda divulgando seus números, mas realmente, aí começar, acho que a partir de março, começar a monitorar um pouco mais Brasília também, acho que tradicionalmente aí começa a ganhar curva ali algumas discussões de reformas e outros pontos também que a gente começa a ganhar mais corpo para entender o que é a pauta desse ano para a gente ficar de olho e lá fora um pouco que eu já comentei, realmente olhar um pouco mais os dados, eu acho que é difícil ter a surpresa aqui ainda, realmente está ficando já para o final do primeiro semestre ali, o comecinho do segundo semestre, corte de juros nos Estados Unidos, acho que ali pode ser o grande drive, mas óbvio que o mercado vai antecipar antes, então se acontecer o corte em junho, não vai ser em junho que a bolsa vai subir, o mercado vai ter prececado esse corte antes, mas eu realmente acho que tem eventos aí bem positivos para a gente receber e eventualmente talvez até essa realização de janeiro e fevereiro deu uma oportunidade de entrada, senão a gente teria visto novembro, dezembro, janeiro e fevereiro super bons, difícil aí entrar na bolsa se já estiver a 145 mil pontos agora, então acho que aí tem bastante espaço para a gente olhar, acho que essa queda de juros aqui no Brasil que em março vem mais um corte, 50 bips, já começa a dar sinais no mercado de capitais aqui, já começou a ver os fundos imobiliários performando ofertas dos fundos imobiliários, fizemos uma captação agora excepcional no nosso fundo de logística aqui, a oferta captou um bilhão e meio de reais, todo o lote da oferta, que a gente não via bastante tempo no mercado, então é óbvio que ainda tem muito para absorver dessa queda de juros, a pessoa física ainda não voltou para a bolsa, ainda não começou a perceber que precisa já voltar a diversificar, que esse CDI está em queda e vai continuar, então eu acho que o que a gente falou, as conversas tendem a ser cada vez melhor, ah, vai ser sem volatilidade? Com certeza não, então acho que a gente ainda está o cautelosamente otimista, como a gente tem caracterizado o cenário atual, mas pois cada vez mais parecendo que a narrativa fica para o lado positivo, para os ativos de risco. E já em commodities aí, o que está na agenda, vamos dizer assim? Vou tentar ser tópico e falar de algumas coisas que a gente acabou não comentando por commodities, então petróleo, algo que a gente está observando e é um movimento desde o ano passado, um movimento de consolidação, na indústria, então a gente viu aí 250 bilhões de dólares em deals no ano passado, esse ano já aconteceu alguns deals de consolidação também, os mais importantes no ano passado foram ExxonMobil adquirindo Pioneer, 60 bi, Chevron adquirindo a HES, 50 e tantos bi, a gente tem outras empresas adquirindo esse ano também, então está acontecendo esse movimento, o objetivo dele é você ganhar essas empresas grandes, as majors, ganhar controle sobre as reservas da Permian Basin, em especial, que é a região lá no Texas, entre Texas e Novo México, onde você tem bastante petróleo ainda, do Shale, a gente está observando esse movimento, no Brasil também ele existe, aqui na América Latina, é isso para petróleo, para minério, a gente está observando aí a recuperação de China, com o olho no movimento do Fed também, então toda frustração no movimento de início de corte, vai colocar pressão de baixa no minério, certamente, mas a gente entende ainda que o minério é um player, um contrarian para esse cenário negativo de China, então se a China recuperar, vai bombar o minério e as empresas estão ligadas. Grãos, como você já comentou, transição energética, deslocamento da cor de demanda, quão positivo isso vai ser, e também um olhar já para a safra 24, 25, que começa o hemisfério norte no meio do ano, ele vai ter bastante volatilidade, mercado climático nos Estados Unidos, a gente vai discutir laninha, se está formando laninha, se não está, qual que é a probabilidade, tudo isso vai estar em jogo, área, hoje já sabe que provavelmente vai se aumentar a área de plantio do soja, diminuir a do milho, então a gente está observando tudo isso, e eu acho que é isso, das comodidades que a gente comentou, são os vetores que estão no nosso radar e que a gente vai observar nos próximos meses. Legal, muito obrigada, Gerson. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Gerson, muito obrigado. Espero, a gente vai te chamar mais vezes, pode deixar. Boa, fico feliz. E Gerson, antes de encerrar aqui, quero aproveitar e fazer um merchan, que na segunda-feira tem mais uma live da série Onde Investir 2024. Estarei ali por causa do dia. Você, Bruno Lima. Firme, falando de ações. De ações, exatamente, então ali, quem quiser saber mais ali, óbvio, segue ali todos os nossos conteúdos no canal do BTG, no YouTube, e na segunda-feira, sete da noite, tem a live Onde Investir 2024, com o Gerson e Bruno Lima. Isso aí, imperdível, casar bem com o momento atual. E legal que em live, né? tipo, dá pra participar, mandar pergunta ali no chat, a gente abre também caixinhas de perguntas no Telegram, no antigo Twitter, no X, eu ainda não me acostumei, no Instagram, então dá pra participar bastante, aproveitar ali pra perguntar tudo pro Gerson. É isso aí, tô esperando vocês lá. Então é isso, gente, mais um Radar da Semana no ar. Então ali, se você gostou aqui do nosso conteúdo, quer acompanhar mais, vou deixar aqui no link da descrição, o site, o Content BTG, pra ter acesso a todos os relatórios, também ali o link pra acompanhar as lives da série Onde Investir. Até semana que vem.